Olá pessoal, que tal vocês ensinarem? E vocês galerinha, que tal vocês aprenderem? As vogais, de um jeito muito legal, cantando. Bora lá? E, 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 faz o elefante, com o rabinho curtinho ele é um gigante, com o rabinho curtinho ele é um gigante. E, 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 faz o indiozinho, e, 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 faz o indiozinho, com o seu arco e flecha ele é bonitinho, com o seu arco e flecha ele é bonitinho. Ó, 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 faz o óculos da vovó, ó, 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 faz o óculos da vovó, está sempre quebrado com uma perna só, está sempre quebrado com uma perna só. U, 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 faz o meu ursinho, u, 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 faz o meu ursinho, entra na floresta bem devagarinho, entra na floresta bem devagarinho. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de já deixar o like e se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho